Vem pra cá, Fernando e Fabiana Brasil! É só pedir que eu vou correndo te dar Se eu gostar posso repetir Vou te trazer pra perto de mim Aí depende só de você, baby O cara tem que comparecer Vem e me vira de uma vez que eu deixo, que eu deixo E se fizer tudo certinho, bonitinho Pode voltar que eu aceito Pode voltar que eu aceito Apaga a luz, que essa noite é estouro Tá proibido pra quem tem menos de 18 Atrás da cortina tá rolando Uma noite vai ser pouco Uma noite vai ser pouco Se eu gostar posso repetir Vou te trazer pra perto de mim Aí depende só de você, baby O cara tem que comparecer Vem e me vira de uma vez que eu deixo, que eu deixo E se fizer tudo certinho, bonitinho Pode voltar que eu aceito Pode voltar que eu aceito Apaga a luz, que essa noite é estouro Tá proibido pra quem tem menos de 18 Atrás da cortina tá rolando Apaga a luz, que essa noite é estouro Tá proibido pra quem tem menos de 18 Atrás da cortina tá rolando Uma noite vai ser pouco Uma noite vai ser pouco Depois eu desliguei o telefone Veio o arrependimento Tudo aquilo que eu falei Não sai do meu pensamento Depois de um ponto final O que é que a gente faz? E o tempo foi passando Trouxe algumas consequências Mas meu coração palhaço Só mediu as aparências Tô aqui imaginando mil motivos Só pra te chamar Já de cara vou dizer Que ainda eu te amo Te esquecer não tem porquê Se eu te amo Quantas vezes posso repetir Que o amor maior do mundo Ainda mora aqui E se não quiser me ouvir Vou pensar em alguma coisa Pra você não desistir Nem procurar outra pessoa Por favor, olha pra mim Eu tô aqui Só pra te fazer feliz E o tempo foi passando Trouxe algumas consequências Mas meu coração palhaço Só mediu as aparências Tô aqui imaginando mil motivos Só pra te chamar Já de cara vou dizer Que ainda eu te amo Te esquecer não tem porquê Se eu te amo Quantas vezes posso repetir Que o amor maior do mundo Ainda mora aqui E se não quiser me ouvir Vou pensar em alguma coisa Pra você não desistir Nem procurar outra pessoa Por favor, olha pra mim Eu tô aqui Já de cara vou dizer Que ainda eu te amo Te esquecer não tem porquê Se eu te amo Quantas vezes posso repetir Que o amor maior do mundo Ainda mora aqui E se não quiser me ouvir Vou pensar em alguma coisa Pra você não desistir Nem procurar outra pessoa Por favor, olha pra mim Eu tô aqui Só pra te fazer Assim Legal! Rapaz! Fernando e Fabiano Fernando e Fabiano Não precisa nem perguntar Que seu irmão já tá dizendo Já estiver no programa Fernando, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Nerivan, graças a Deus Na Santa Paz E você também? Tudo bem, graças a Deus também Eu soube que você hoje Tá acompanhado do papai de vocês, né? Meu papai está aqui hoje Como é o nome dele? Seu Zeca Seu Zeca Ele é de onde? É do Paraná? Paraná, ele... Atualmente moramos... Eles moram no Paraná Mas ele é gaúcho Gaúcho Lá de La Gófra Paraná e gaúcho é tudo pertinho Um lado do outro É só botar o pé do outro lado Já tá lá, né? Gosta do churrasco e do bom chimarrão Churrasquinho Gosta de chimarrão? Aí, então pronto Já tá explicado, né Paraná? Já tá explicado Churrasco e bom chimarrão Churrasco e chimarrão, né? Maravilha E a quarta nobre Você foi mais na quarta nobre, não? Não arrumamos mais É o Paraná Eu tô chateado Que ele não tá chamando mais a gente Ele arrumou um novo time Não quer mais a gente na quarta nobre Mas eu vou assim mesmo Ah, vai sim na próxima É, Paraná? É, como é que é? Aperta aí o... Na próxima tá lá, né? Tá lá, tá lá O convite já tá feito Todo mundo Vamos juntos, modão Tô brincando Eu te aviso, eu te aviso É E hoje ele tá com a esposa dele Como é o nome dela? A Flávia Flávia Flávia, dona Flávia É você que manda prender e soltar o Paraná, né? Então, vale pra ele não esquecer Da próxima quarta nobre que tiver Eu estarei lá, viu? Pronto Tá resolvido, né Paraná? Tô brincadeira Tá confirmado, tá beleza Confirmado Paraná é um parceiro Sempre ao lado de um grande homem e uma grande mulher É uma pessoa fantástica Verdade, verdade Uma mulher maravilhosa Paraná Paranão também parceiro, né? É verdade Sempre rodeado de amigos Juntos Família especial também Abraço Aliás, deixa eu falar que Carapicuíba dia 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de setembro Que terá a festa nordestina do Carapicuíba, viu? Beleza, então vamos lá E eu que vou estar lá, quero todo mundo lá, viu? Eu vou lá Vamos lá com a minha turma Tamo junto Fica à vontade, manda abraço aí Obrigada, Leibão Um abraço especial a você Pelo convite mais uma vez Estarmos aqui no teu programa A você Toda a sua produção maravilhosa Sempre recebendo os cantores com muito carinho Ao meu papai Que veio também te prestigiar Tamo junto A mamãe que está em casa A mamãe que ficou em casa O pessoal lá do Paraná Trouxemos um abraço do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná pra você Um abraço Vamos aplaudir Fernando e Fabiana Obrigado, viu? Tá aí Beijo Fernando e Fabiana